O que acontece nessa música? Desafinado, do Tom Jobim. Não soa muito afinada. Apesar do que pode parecer, essa música é um grande desafio de afinação. Porque muitas de suas notas-alvo são extensões dos acordes que estão soando. Por exemplo... Essa palavra amor está em uma nota dentro do acorde. Desafino, amor... Só que essa nota é super dissonante, né? É um Dó sustenido, ou Ré bemol, dentro de um acorde de Sol com sétima. Essa nota seria uma décima primeira aumentada do acorde. O que a gente chama de extensão. Saiba que isso em mim provoque imensa dor. Olha essa nota. Imensa dor. Ela está dentro desse acorde, que é um Ré 7 bemol 9. Então é uma nona abaixada desse acorde, né? Por isso que é mais difícil afinar ela. A gente não escuta ela de primeira. Tem tanta coisa acontecendo aqui, né? Enfim, dessa volta toda para explicar uma coisa que no fundo é bem simples. Todas as notas de interesse da melodia, ou seja, onde a melodia repousa, São sempre as notas mais difíceis de afinar. Essa canção foi toda construída como um desafio melódico. Um convite à percepção musical e um exercício de memorização. Eu sou o Daniel Batista. Vocês me chamam de Dan. Hoje eu vou te explicar...